E hoje eu vou mostrar minhas últimas comprinhas da Avon Bom, começando pelos potinhos da linha Vaquinha Eu comprei esse aqui, olha como ele é grande Dá um quilo, cada um, né? Esse é o de café Ele é bem resistente, ó Bom Comprei esse aqui de farinha E esse aqui é de feijão, só que eu botei leite dentro Porque a caixinha estragou, eu tive que botar o leite aqui dentro Comprei também esse perfume aqui Viva Vifurg Olha como ele é lindo Ele é lindo e bem cheiroso Foi bem baratinho, acho que custou R$17,00 No site, se não me engano Comprei também Esse aqui Ralador 5 em 1 Ó Tem várias utilidades, né? Aqui é pra Essa serrinha aqui é pra tirar escama de peixe Aqui pra cortar salada Ó Aqui rala, né? Saladinha Aqui pra descascar tomate Tomate não, batata Ó Descascar as coisas, né? E aqui tem um furinho aqui, ó Com uma serrinha aqui Que é pra tirar o miolinho da maçã Aquele que fica assim Daí só encaixa ali Puxa Eu achei bem útil também Foi baratinho Só não lembro o quanto Mas foi baratinho E também comprei Esse Secret Fantasy aqui de novo Que ele tava na promoção Não sei se tava 12 ou 11 Uma coisa assim Sempre quando tem Eu aproveito e compro pra mim Então foi pouquinha coisa, gente E espero que tenham gostado Tchau 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 Tchau